Olá, aqui quem fala é Rodrigo Vitorino, seja muito bem-vindo aqui a mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já quero pedir para você se inscrever clicando aqui no botãozinho vermelho. Neste vídeo aqui de hoje, quero falar com você sobre uma estratégia que eu aplico nos meus negócios que eu aprendi ao longo dos anos a aplicar nos meus negócios para que eu tenha um resultado melhor. Então, é muito importante você pegar papel e caneta, anotar as dicas que eu vou passar aqui para você. Lembrando que este conteúdo está disponível também para MP3, você pode fazer o download clicando aqui na descrição desse vídeo e você pode escutar este podcast onde você estiver, no seu celular, no tablet, no trânsito, no seu carro, onde você quiser, você pode baixar este conteúdo gratuitamente e também lá no meu blog tem um conteúdo complementar sobre tudo isso que eu estou falando para você, você pode acessar gratuitamente, o link também está aqui na descrição desse vídeo. Olha só, ao longo dos anos nós vamos aprendendo muitas estratégias para trabalhar pela internet e algumas coisas funcionam muito bem ao longo de muitos anos, já outras coisas não funcionam tão bem conforme vai passando o tempo e nós precisamos atualizar. Porém, tem uma coisa, uma, não vou chamar técnica, talvez você ache que isso é uma técnica, chame você como quiser, na verdade é uma forma de trabalhar, é uma estratégia de trabalhar. O que acontece? Eu baseio os meus negócios em um tripé, então eu vou falar detalhadamente sobre isso para você entender. O que seria esse tripé? Todo o meu negócio, ele é baseado em um tripé. Para você entender, o sentido de tráfego. Bom, eu preciso de tráfego, você que quer trabalhar pela internet, você que é afiliado ou produtor, você precisa de tráfego. Então, o que acontece? Se você tem somente uma fonte de tráfego, digamos que você tem um canal no YouTube e você só recebe os seus sites, os seus links de afiliado, etc. Só recebem tráfego vindo do YouTube, ou seja, pessoas que acessam o seu canal no YouTube, são essas pessoas que acessam o seu link de afiliado ou a sua página de vendas, você como produtor. Então, se você tem algum problema com o YouTube, o YouTube não é seu, como eu já falei aqui em outros vídeos, o YouTube não é seu. Então, ele pode a qualquer momento, se ele quiser, excluir a sua conta por qualquer motivo que seja. Isso é óbvio, você não tem o poder absoluto sobre o YouTube. Então, se o YouTube achar que, ah, o seu canal está falando sobre um assunto que não é permitido, de acordo com as novas políticas, não sei o que e tal, eles podem excluir. Então, imagine, se você depende totalmente desse tráfego, como que você vai conseguir realizar vendas, não é verdade? Então, o que é importante você entender? Você não ter somente uma forma de tráfego. Você que trabalha somente com tráfego pago vindo do Facebook, por exemplo. Ah, eu só trabalho com tráfego pago do Facebook, etc. O Facebook, ele pode bloquear a sua conta a qualquer momento. Ah, mas eu vou criar outra. Ele pode bloquear várias contas, se você tiver algum problema, você pode ter problemas e perder a sua conta. Eu conheço várias pessoas que já perderam várias contas. Isso é normal para quem trabalha com tráfego pago. Então, você é baseado naquela conta, depende daquela conta, faz, depende só do Facebook. E você começa a ter problemas, o seu negócio acaba indo por água abaixo. Ah, Rodrigo, eu dependo somente de SEO. Legal, muito bacana você trabalhar com SEO. Somente com um blog, por exemplo, ou somente com um mini site. Mas digamos que um dia o Google mude lá, algum algoritmo, alguma coisa, e você acaba perdendo esse tráfego. Ou você esquece de pagar o seu domínio, por exemplo, do seu site principal, ou de um site que te gerava muito tráfego. Pode acontecer de você ter algum problema com esse domínio. Eu mesmo já esqueci de pagar domínios de blogs e acabei perdendo. Já tive diversos problemas sobre isso, vou falar em outros vídeos sobre isso, mas já aconteceu. Inclusive, recentemente, eu perdi um blog porque eu acabei esquecendo de pagar um domínio. Quando você tem vários blogs, vários sites, isso acaba acontecendo, às vezes, por um descuido aí que você tem. E você, se você dependia somente daquele blog, e aí, como é que vai ficar o seu negócio? Você vai acabar não vendendo. Então, você está vendo aqui na tela alguns prints de vendas das últimas horas que eu realizei. Você pode ver que são várias comissões e diversos valores. Então, é isso que é baseado o meu negócio. Eu falei aqui do tráfego, mas isso também se aplica aos produtos que você promove. Então, você viu aqui os ganhos, que são ganhos variados. Então, se você divulga somente um produto, tem pessoas que criam lá um canal no YouTube, criam toda uma estrutura baseada somente em um produto e fica focado somente naquele produto. Ah, eu vou divulgar somente aquele curso que ensina a ganhar dinheiro pela internet. Eu só vou divulgar aquele curso que ensina sobre como emagrecer em tantas horas. Se o produtor, ele decide tirar o produto do ar a qualquer momento, isso já aconteceu comigo, produtos que eu promovia e vendia, o produtor decidiu tirar o produto do ar de uma hora para outra, decidiu que eu não ia trabalhar mais com isso, ia trabalhar em outros nichos, fazer outras coisas. E pronto, o produtor, ele tem o direito de fazer isso. E eu acabei perdendo toda a minha estrutura que eu tinha baseada naquele produto, eu acabei perdendo. Só que eu já aplicava essa estratégia do tripé, então o meu negócio, ele não morreu, digamos assim. Então, se você divulga somente um produto, se você tem somente uma estratégia de tráfego, tudo baseado, o seu negócio baseado somente em uma coisa, você corre um sério risco de perder o seu negócio a qualquer momento. Então, você que trabalha com tráfego, com divulgação de produto digital, ou produto físico também, você precisa entender o seguinte, você não pode ter somente uma estratégia. Se você trabalha com tráfego pago, você também precisa entender de outras plataformas. Ah, eu gosto de trabalhar só com tráfego pago. Legal! Só que é importante você entender, se você trabalha só com o Facebook, procure aprender também sobre o Tabula, sobre o Bing, sobre outras plataformas que você pode anunciar trabalhando com tráfego pago. Ah não, Rodrigo, eu gosto de tráfego orgânico, eu não gosto de gastar, de investir dinheiro em tráfego. Então, você pode focar em um canal no YouTube, você pode ter também um blog. Ou seja, toda a sua estrutura, ela recebe tráfego de diversos lugares. Você tem isca digital, você tem ali o seu e-book, você tem o seu canal, você tem o seu blog, você tem mini-site. Tudo isso é sua estrutura e você recebe tráfego de diversos lugares. E também, essa estrutura, você duplica ela para outros tipos de produto que você tem. Então, o que é o importante você entender aqui? Você precisa criar, basicamente, um tripé. Então, o tripé em todos os sentidos do seu negócio. O tripé você vai aplicar ele no tráfego do seu negócio, para você ter ali pelo menos três formas de tráfego para o seu negócio. Você precisa aplicar o tripé nos produtos que você promove como afiliado. Você que é afiliado, você ter ali pelo menos três produtos chefes para o seu negócio. Você pode ter outros produtos, claro, eu também tenho outros produtos. Mas, pelo menos, três produtos que é o carro-chefe do seu negócio. Você que é produtor também, você, de repente, tem um produto só. Não é interessante você ter apenas um produto. É interessante você ter, pelo menos, um tripé também. Isso aí eu aprendi bem lá no começo. Você ter um produto com um ticket maior, outro um ticket médio, outro um ticket mais baixo. Enfim, tá? Então, você baseia todo o seu negócio em um tripé. Ao longo dos anos e tal, eu conheci muitas pessoas que ganhavam muito bem pela internet. E, de uma hora para outra, o negócio delas simplesmente acabou. De uma hora para outra, por quê? Porque elas não se preocuparam com isso. Elas ficavam dependentes somente de uma forma de tráfego. Ou elas dependiam somente de divulgar um tipo de produto, somente um tipo de nicho. E, com isso, as pessoas chegaram a um certo patamar e, dali, elas caíram, despencaram e muitas até mesmo desistiram de trabalhar pela internet por conta disso, porque é um baque muito grande. Então, para finalizar aqui esse vídeo, você precisa entender o seguinte. Crie um tripé em todos os aspectos do seu negócio, seja tráfego, produto, etc. Crie esse tripé. E você vai fazer isso como? Aos poucos. Você que está começando agora, ó, eu comecei hoje no marketing digital, comecei hoje a trabalhar pela internet. Não tem como já você começar tudo isso de uma vez só. Você não vai dar conta. Então, comece aos poucos. Comece com o seu primeiro produto, a sua primeira forma de tráfego. Ah, eu gosto mais de mini-site. Ah, eu gosto mais de blog, eu gosto mais de YouTube. Ah, não, eu gosto de tráfego pago. Então, foque nessa primeira estratégia. Quando você começar a ver que realmente está certo, você já está conseguindo realizar vendas, parta para o segundo produto, duplique isso, as formas de tráfego, as estratégias de tráfego, depois vai para o terceiro produto. E vai equilibrando isso daí. Você não pode ganhar dinheiro somente com um produto. Você não pode ter tráfego somente de uma forma. Então, você vai escolher ao longo dos meses aí, ou das semanas, depende do tempo que você se dedica, e você vai fazer isso daí. Você vai aplicar isso no seu negócio. Por quê? Desta maneira, você vai crescendo. Você vai tendo um negócio de fato sustentável, um negócio que você pode chamar de seu. E quando eu falo tripé, você pode duplicar todos esses tripés que você criou, de repente, em um nicho, e atuar também em um outro nicho, aplicando esse tripé. Digamos assim, eu tenho um sistema aqui, uma estratégia para divulgar produtos sobre emagrecimento. Você pode ter um produto principal sobre emagrecimento, um segundo produto ali, quem sabe, sobre suco detox, que tem a ver ali mais ou menos com isso, e de repente um outro produto nessa área também, nesse mesmo segmento, por exemplo, como definir o abdômen, alguma coisa assim. E você vai criar o tripé desses três produtos, que é no mesmo nicho. Então, você vai criar o tripé do tráfego, das estratégias, enfim, você vai aplicar isso daí. E em outro nicho que você tenha, um nicho, por exemplo, de marketing digital. Eu trabalho com o nicho de ganhar dinheiro pela internet, ensino as pessoas a criar um negócio online, etc. Você tem o seu produto principal, tem o segundo produto que pode ser, de repente, algo que complemente, um plugin, alguma ferramenta, alguma coisa assim, que complete isso. Não precisa ser necessariamente para as mesmas pessoas, mas para outras pessoas que vêm das estratégias de tráfego que você aplica. Então, você vai duplicando, digamos assim, esse tripé em vários nichos que você atua. E tudo isso forma uma grande estrutura que vai te gerar dinheiro todos os dias. Então, às vezes a pessoa pergunta assim para mim, Rodrigo, qual é o segredo? Como você consegue vender tanto? Então, é isso que eu aplico. Isso daí eu aprendi no primeiro e-book que eu li, que ensinava a trabalhar pela internet. No primeiro e-book eu já aprendi isso daí, que eu precisava aplicar isso nos meus negócios. Então, eu já estou aí pela internet já há um bom tempo, só como produtor desde 2011. Então, eu tenho vários produtos. Eu tenho vários produtos que eu comecei, o tripé, e depois eu fui duplicando isso daí. Então, eu tenho vários produtos como produtor em nichos diversos, com comissões variadas, comissões pequenas, comissões mais altas. Enfim, tudo isso no final do mês é dinheiro. Então, muita gente, ah, não vou divulgar um produto porque me paga só 20 reais. Bom, imagine se você fizer várias vendas desse produto no dia ou várias vendas no mês. Você vai somando 20, 20, dá um dinheiro legal somando tudo isso daí. Então, eu tenho produtos que já me geraram mais dinheiro, outros produtos que já me geraram menos dinheiro. Enfim, como afiliado, tem produtos que me pagam 20 reais, outros produtos pagam 40, 50, 100, etc. As comissões variam, variam bastante. Então, é desta maneira que você deve basear o seu negócio. Não fique com essa de, ah, eu sou 100% produto tal, eu sou 100% esse tipo de negócio aqui. Não, né, como eu falei, o tripé, você aplica nisso daí e é em todo o seu negócio. Quando você vai avançando, ó, eu tenho lá, criei minha estrutura legal para divulgar vários produtos do Hotmart, como afiliado e tal, tenho ali mini site, blog, anúncio pago, canal no YouTube, etc. Você aplica isso, olha só que fantástico, no seu negócio inteiro. Veja só, eu, por exemplo, eu trabalho com a Hotmart, mas eu também trabalho com outras plataformas, como o Google AdSense, onde eu não preciso realizar vendas, eu não preciso realizar vendas para ganhar dinheiro. Basta cliques. Então, isso daí é uma outra ponta, digamos assim, do meu negócio. Então, eu tenho ali o Hotmart, eu tenho o Google AdSense, eu tenho também as Anox. Então, eu vou criando toda uma estrutura, né, para que o meu negócio, ele se torne sustentável. Então, tem ali o Hotmart, você pode trabalhar, você tem a Monetize, você tem a Eduz, você tem plataformas como o Google AdSense, como as Anox, plataformas de produtos físicos, que você pode divulgar, produtos digitais, softwares e várias outras coisas que você pode aplicar. Para finalizar aqui, tudo isso que você aprendeu aqui, você vai colocar em prática, mas tome muito cuidado para você não misturar muito as coisas. Comece devagar, um passo de cada vez, não queira fazer tudo de uma vez, porque você vai acabar se perdendo. Não faça tudo isso de uma vez. E tome muito cuidado para você não achar que, ah, eu estou trabalhando como afiliado, mas eu vou fazer também esse outro negócio aqui. Tome muito cuidado, porque na internet tem muitos negócios duvidosos, muitos negócios ilegais que não vão te levar a resultado algum. É muito importante você ficar atento a isso. Tem muitos negócios disfarçados aí de pirâmides financeiras, sites PTC, várias outras coisas que são coisas inúteis, que você vai acabar perdendo o foco do seu negócio. Eu falo isso por experiência própria, eu já passei por isso também e sei do que eu estou falando. Então, foque um passo de cada vez, que eu tenho certeza que você vai conseguir construir um negócio sustentável, um negócio de fato que você pode chamar de seu. Você pode dizer, ó, realmente eu tenho um negócio pela internet, eu tenho um negócio que me gera dinheiro, que eu posso dormir tranquilo, que eu sei que vai continuar me gerando dinheiro por anos e anos, ok? Não é fácil ganhar dinheiro pela internet, você precisa entender isso daí, mas se você aplicar as estratégias corretas, você vai ver que os resultados, eles acontecem. Você pode fazer várias vendas durante o dia, assim como eu faço, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o conteúdo complementar está lá no meu blog, o link está aqui na descrição desse vídeo, você pode baixar também o podcast com este áudio aqui deste vídeo e escutar, escutar, perdão, de qualquer lugar que você esteja. Se você não conhece o meu curso completo, acessa lá o site trabalharpelainternetagora.com, que é um curso que eu ensino desde o básico ao avançado para você criar o seu negócio online, tá bom? Um abraço e nos falamos aí no próximo vídeo. Tchau!